Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje estaremos aprendendo a fazer batata frita e também tortinha de couve-flor. E quem estará nos ensinando é a Clemência Karstens. Obrigada Clemência por estar aqui conosco. Muito bem, batata frita, o que significa isso? Nós sabemos que não deveríamos usar o óleo e muito menos fritura, mas isso não impede deixar uma batata numa aparência de uma batata frita, certo? E é isso que a Clemência estará ensinando hoje para nós. Correto, vamos iniciar com essa receta do dia de hoje. Aqui você pegou batata com casca vermelha, mas pode ser qualquer outra? Sim, pode ser qualquer de outro color. Vamos cortar as batatas, o mais parecido com as french fries ou batata frita. E você utiliza com casca? Sim, é muito importante saber por que se utiliza a casca. A maioria da gente tiende a sacarla, mas uma batata que já não tem a sua pele se torna ácida, porque na pele da batata estão os nutrientes. Então quando se retira a casca da batata, ela fica ácida. E para as pessoas que estão buscando um alimento mais alcalino, deve ser usado com casca. E com a casca. Temos batatas com pele muito dura, ou bastante grossa, que não é paratável. Aí sim, essas podem retirar. Você pode retirá-las, mas já sabe, está perdendo os nutrientes da batata. Então devemos procurar batatas com pele mais fina. Essas batatas, só para lembrá-las, já estão lavadas, higienizadas, né? Assim é, Onzele. E outra coisa é que as batatas, especialmente, há uma variedade que se chama batata rosset. Ela já está genéticamente modificada. Ou seja, devemos não usá-las, que é a mais grande, que se usa para asar. São as batatas maiores? Sim, para asar. Essas já estão modificadas? Já estão modificadas. E Clemencia, para uma pessoa que está em uma dieta corretiva e precisa perder peso, ficar usando muita batata, como é que é? Pode, não pode? A batata tem poucas calorias. Por tanto, é recomendável para as pessoas não baixarem peso, porque é de pouca calorias. Ah, sim? Então, para quem quer perder peso, pode usar batata com tranquilidade. Pode usar batata com tranquilidade. Ok, você não pode levar fritura, colocar gordura, que é o que faz com que a pessoa ganhe peso. Assim é, Roseli. Então, se você faz com que a batata todos os dias, para baixar peso, vai comprovar que muito pronto, realmente estarás em um bom estado de peso. Ok. Só lembrando a vocês que a Clemencia já esteve conosco em um outro momento, nos ensinou a fazer purê de batata, muito gostoso. Então, se você gosta de purê de batata e quer aprender de uma maneira muito especial, pode entrar no site da TV Terceiro Anjo, www.terceiroanjo.com, vai nas receitas e lá você vai encontrar o purê de batata que a Clemencia nos ensinou. Você pode, com a batata, fazer um prato diferente cada dia. Ok. Pode ser batata no horno. No forno. No forno. Torta de batata, tortillas de batata, purê de batata, french fry batata. Batata frita. Você pode fazer de muitas maneiras. Então, no dia de hoje, estamos ensinando como fazer esta batata, que tanto gostam dos meninos. Sim, por causa da aparência dela, querendo ou não, a gente acaba sempre, né? Então, se eu... Quem não come uma batata, quem já não comeu uma batata frita. E a aparência dela chama a atenção, então, porque não oferecer algo parecido. Bem, vamos a começar com a sal. Ok. Uma batata sem sal, nadie la quere comer. Não dá certo, isso. Então, você tem que colocar a quantidade necessária, de acordo com a quantidade que você vai usar. Ok. Aqui, traje um pouquinho de óleo, de cebolla em pó. Então, coloca-se numa forma, né? As batatas cruas. Uh-huh. Coloca-se sal, cebola em pó. E aqui, tem uma crema de ajo. Um creme de alho. Isso é muito interessante aprender, para poder que tua batata quede muito sabrosa. Nossa, o alho, ele tem... Faz uma diferença tremenda na alimentação, né? Só que a Clemência não vai nos ensinar agora como fazer esse creme de alho. Então, fique atento, porque ela vai nos ensinar num outro momento, e aí você pode também conseguir essa nova receita no site da TV Terceiro Anjo. Se quiser mudar de color para a batata, pode também colocar... Ok, esse é o azafrão. Um pouquinho de azafrão. Ou paprika, que seria o pimento vermelho. Ok. O color rojo. Então, podemos unir tudo isso com as nossas mãos. Até que tudo este misturado. Muito bem. Olha como já vai pegando a cor, né? Aí tem que ter certeza que todas estão bem cobertas com os temperos. Já está tudo. Elas não podem ficar muito em cima uma da outra ou não tem problema? Não tem problema. Ok. Não tem nenhum problema. Bem, já vemos como quedaram. E agora, sem poner água, nada. Solamente la vamos a cobrir. Ok. E está listo para o horno. Está prontinho para ir para o forno? Sim, o forno. Ok. Me ajuda, Rosélia, porque... Me ajuda, Rosélia, porque... Claro que sim. Os horas estão... E qual é a temperatura que o forno deve estar? 350. Podia estar em uma... 45 minutos a uma hora. Ok. De 45 minutos a uma hora em uma temperatura de 180 graus centígrados aí no Brasil. Temperatura média. Ok. Então, enquanto a nossa batata está lá no forno, agora vamos para o segundo prato. Assim é, Rosélia. Hoje você vai nos ensinar a fazer tortinhas de couve-flor. Muito bem. Começamos com... Deixa eu ajudar aqui. Com a couve-flor, vamos a colocar no processador. No liquidificador, ok. O processador. Essa couve-flor, ela está cozida? Sim, neste momento está cozida. Mas pode ser usada crua também. Sim, vou colocar aqui no laborato. Vamos a batir-la. Para poner-las todas. Sem água, bem escorrida. E fazer com que o processador faça o trabalho de dissolvê-las. Ela está sem tempero nenhum também. Sim, não tem nenhum tempero. Já estamos quase. Sele? Uhum. Parece que estou assim. Um pouquinho mais. Tem que desfazer bem as arvorezinhas. Sim, então aqui podemos, nós vamos a sacar um pouquinho de esta que está aqui, para que os outros podem ser unidos. Então, tem outros ingredientes agora a incluir aí. Aqui vamos a poner la linaza. Quanto de linhaça tem aí? A media taça para esta quantidade de... Meio copo de linhaça já triturada. Sim, triturada. E vamos a poner dois dientes de ajo. A sal. E aí volta a bater. E volta a bater. E aí volta a bater. É uma receita rápida também, né, Clemence? Sim, muito rápida. Você não dá muito trabalho de preparo. E depois você pode colocar o color que você quiser, nesta ocasão vamos usar espinafre para dar um color a essas tortitas. E o espinafre, ele pode ser usado cru mesmo, não precisa abafar, não precisa levar a panela. Não, porque quando a passamos ao forno, elas se vão cozinhar. Ah, sim. Se vão ao forno. E agora vamos com o pinafre. Unimos tudo e depois fazemos as tortas. Você pode colocar pimenta de diferentes cores ou outro vegetal que seja a seu gosto. E aí é um momento também que pode chamar as crianças para dar uma ajudinha aí no momento de formar os bolinhos, as tortinhas. A eles eles gostam fazer esse tipo de trabalho. Bom, já estamos unindo tudo para formar as tortinhas. E da mesma maneira, pode fazer com o brócoli. Assim? Uhum. Ok. Como o brócoli já é verde, o que usaria no lugar da folha verde? Ah, um color amarillo. Ok. Ok, agora sim vamos a formar as tortas. Ok. Vamos pegar a nossa forma aqui. Tengo que usar minhas mãos aqui e formamos as tortitas. E desta maneira, para que todo se unha. Uhum. E para, vá para logo. E aí um pode colocar o tamanho que quer? Sim, se ela quer mais pequena. Uhum. Ou mais grande. Então se... Se gosta mais torradinho, quem sabe deixar mais fininho. Quem gosta mais macio, deixar mais grossinho. Assim é. E não precisa colocar nenhum papel, manteiga, tipo assim, porque ela não gruda. Em este caso não, porque como temos a linhaça dentro. Uhum, que faz papel de azeite. Sim, então já solta. E que é alimento nutritivo, né? Porque aí tem a linhaça, a couve-flor e a... Espinafre. O espinafre. O espinafre, que é a folha verde. Vamos fazer um pouco mais aqui, para que entre entre os três. Três? Uhum. Se que por os ojo... Sim, já começa. Já começa. E se... Se esmera, uma das coisas mais decorativas, com diferentes colores, a gente vai gostar muito. E se alguém quiser colocar algum tempero diferente também, aí... Também pode. Sinta-se livre, né? Sim, em vez de pinafre, você pode colocar beijo, como se diz isso aí... Manjericão. Manjericão. Orégano. Uhum. Salsinha. Cebola. Cebola. Lembrando que ela não... que a couve-flor não precisava estar cozida, né? O que dá menos trabalho ainda. Não precisa nem pôr para cozinhar, porque ela vai para o forno. Sim, se lhe põe somente como para que se cocine o pinafre, nada mais. Uhum. Em este caso. De acaso, vamos a terminar. Ok. Esse já é o segundo prato que a Clemência nos ensina para a segunda refeição do dia, para quem está seguindo a dieta corretiva. Você pode procurar aí no site da TV Terceiro Anjo também. Ela nos ensinou a fazer purê de batata com beterraba assada. Ficou muito bom, viu? Vocês não devem perder. Ok. Estamos prontos. Muito bem. Vamos levar para o forno também, onde já estão as nossas batatas fritas. Muito bem. E ela também demora quanto tempo, Clemência? O nosso... 10 minutos. Então ela demora menos que... Menos. Ah, batata. Ok. Já aqui, nós vamos deixar aqui as nossas batatas, nossos pratos no forno. E nós já temos pronto para mostrar para vocês. Então vou deixar aqui. Vamos trazer a nossa... Batata. Hum, que é batata? Nossa batata frita. Bem, aqui temos também as nossas tortinhas. De couve-flor. E a Clemência trouxe também... Esses tomatinhos. Explica para a gente, Clemência, como é que você fez esses tomates. Esse tomate, eu só coloco com um pouco de sal. E no horno. Não os vou tapar porque como eles têm bastante água... Tem que evaporar. Quero que se me sequem. É da única maneira, simples... Que abro os tomates. E querem uma delícia. Ok. E aqui tem uma refeição pronta então... Para... Para o período da tarde. Aqui está muito completa a refeição. Então, monta aqui o prato, Clemência, por favor. Bem, vamos montar o prato. Poder façam mesmo a gente? Só fala bem. Mueren ricas as batatas. vamos a colocar 2 peças e vamos a ubicar uns tomates de diferentes colores aqui está o nosso plato formado muito bem olha que bonito colorido e se você acha que aqui tem pouca comida está enganado você se satisfaz muito com o prato desse aqui e ainda está livre para poder repetir né clemência porque aqui é um alimento natural saudável nutritivo então pode comer sem medo assim é muito bem e eu trouxe também essas frutas porque qual a importância da fruta nessa refeição aqui há muitas pessoas que têm problemas em misturar a comida com os vegetais e as frutas é verdade que não devemos misturar vegetais crudos com frutas ok porque as fibras de eles não são compatíveis mas quando o alimento está cozinado a fibra se transforma já não tem o mesmo poder que tinha como crudo e e as frutas podem ser compatíveis com o alimento cozinado ok então esse é o momento de comer as frutas em este momento primeiramente me como a parte cozinada porque é mais lenta para digerir e de último me como as frutas as frutas já comem como uma sobremesa também como uma sobremesa muito bem então aqui está uma refeição completa da dieta corretiva da segunda refeição do dia né e você sai muito satisfeito aqui nós temos três tipos de frutas pode ser dois pode ser três pode misturar mais não pode ser uma só uma só em cantidade grande ok pode ser dois e aí pessoas que têm muito bem seu aparato vestido pode ser três ok mas não se pode misturar muito mais muito bem ok muito obrigada clemência por mais essa dica de saúde de nada Roseli e pra você se não está entendendo muito bem o que está querendo dizer com a dieta corretiva como comer fruta junto com vegetais cozidos acesse o nosso site procure lá palestrantes peter karstens que lá você vai encontrar várias palestras falando sobre esse tipo de situação pode misturar as frutas não pode porque comer porque essa dieta corretiva para que serve quem deve fazer lá você vai encontrar todas as respostas eu te convido a não perder essa oportunidade aí de adquirir esse conhecimento eu te agradeço espero que você utilize todo esse conhecimento que adquiriu e que divida com seus familiares seus amigos que Deus te abençoe e nós nos vemos numa próxima Música 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 Música